Então, galera, seguimos aqui com a segunda pergunta e resposta do Abel para a entrevista no pós-eliminação para o Boca. Não é pós-jogo, é pós-eliminação mesmo. Que triste, né? O time com tudo para ganhar, com tudo para fazer um bom resultado, o Abel peida na farofa mais uma vez na escalação. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e comenta aí, me fala se você concorda, se você discorda da minha opinião sobre o Abel ter peidado na farofa com a escalação do time lá em La Bombonera e no primeiro tempo aqui no Parque Antártica, no nosso eterno Parque Antártica, no Allianz Parque. Dá uma olhadinha aqui no que o Abel respondeu para essa pergunta. Devia engenheiro de obra pronta, mas o Palmeiras conseguiu agredir muito mais o Boca no segundo tempo do que no primeiro. Por que você acha que isso aconteceu e a entrada da molecada deu essa força para o Palmeiras que tinha no segundo tempo? O que você acha? Não foi a entrada da molecada, foi a alteração do sistema que eu fiz da primeira para a segunda parte. Espera aí, já de cara. Não foi a molecada, foi a alteração do sistema. Só que o sistema foi alterado, viu Abel? Com a entrada da molecada. Se você tivesse alterado o sistema com o Arthur não jogando nada há muitos jogos, não tinha adiantado nada. Tá bom? Então, é bom lembrar aqui, você não quer assumir que quem estava no banco teria classificado o Palmeiras para a final. É só isso. É um orgulho, um orgulho desgraçado que está matando o ano do Palmeiras. Foi isso que nós fizemos. Alterámos o sistema, alterámos a construção. A verdade é que no primeiro tempo tínhamos dois médios que andavam a correr, três, muito para trás. O Boca fechava com os dois centravantes, os nossos dois médios, o menino e o próprio Zé, os centravantes. Estava correndo os médios, correndo para trás. Você viu isso, cara? Era o primeiro tempo. E você foi só arrumar no segundo tempo. Espera aí, Abel. Você está de sacanagem, brother? Antes, não pressionavam a nossa zona de construção. Fizeram um golo do jeito que queriam, em transição. E um golo feliz, desculpem-me dizer isto, mas é feliz. Um ressalto num duelo lateral. E é isto, futebol é isto. Não vou esquentar muito a cabeça com o que aconteceu. Eu devia esquentar a cabeça. Devia esquentar e muito, Abel. Porque o torcedor que compra o ingresso, que compra essa porra de camisa, compra o seu tudo aqui, irmão. Fica passando raiva. Você sabe quanto é o ingresso, Abel? Você não tem que esquentar a cabeça. O Palmeiras está assim, um tanto assim. De ficar fora da... Punto da cara, meu beijo. Da Libertadores do ano que vem. E você falando que não esqueia da cabeça, irmão. Os meus jogadores, e na minha opinião, fizemos tudo. Mas tudo o que era possível para sair com outro resultado. Foi pena que, por exemplo, esta bicicleta do Rony no final não tivesse entrado. A bicicleta do Rony só aconteceu, Abel, porque você colocou jogadores como o Hendrick e o Kevin e o Fabinho, que queriam jogar bola, porra. Sem esse jogador, a bicicleta do Rony não teria acontecido, como não vem acontecendo, em 10 jogos. O Palmeiras não faz gol, não chega bola para Rony fazer gol, para ninguém que estiver no ataque, há muito tempo, há meses. Então, o segundo tempo do Palmeiras é o time do Palmeiras para o resto da temporada, para salvar o ano, para ficar entre os seis da Copa do Brasil. Para ficar entre os seis do Brasileirão, Abel. Esse é o time. Deixa de ser teimoso o cacete. E acho que hoje soube que alguém que fez realmente a diferença foi o goleiro do nosso adversário. E se o Boca foi até onde foi, está na final. Tudo deve a esse jogador. Vai falar desse goleiro lá no inferno, irmão. Tá bom? Se ele salvou o Boca em outros jogos, no nosso jogo, Abel. Aonde teve chute, ele peidou. Ele bateu roupa. A bola entrou. Mas sabe quando foi ter chute, Abel? Quando você colocou um time para jogar para o ataque. Quando você tirou o menino do campo. Quando você tirou... É... É... Quando você acabou com essa porra, com essas quatro laterais, brother. Dois esquerda e dois direitos. Porque é isso que o Mike e o Rocha estavam fazendo na direita. Um trombando no outro. Rocha corria até o meio campo. E Mike do meio campo para frente. Pô, Abel. Vai morrer para lá. O meio campo do Palmeiras estava perdido, irmão. Hoje. Então, galera. Essa aí foi a segunda pergunta da coletiva. Uma coletiva cansada. Poética. Filosófica, né? O Abel viu um jogo. O Abel viu uma escalação totalmente diferente do que todo mundo vê, né? O que os meninos fizeram no segundo tempo que entraram, o Abel desmerece falando que não. Que foi a mudança dele que causou efeito e não o time que estava no banco. É foda. Mas é isso aí que a gente tem. O Abel está passando por um momento burrológico, né? O Luxemburgo entrou na cabeça do Abel e está abacalhando a coisa toda. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta aí se você está de acordo ou se não está de acordo com a minha opinião. Deixa aí. Dá um apoio. Se você não é inscrito, inscreva no canal. Eu preciso da sua inscrição aí. Um abraço. Até a próxima pergunta e resposta do Abel.